bom vamos lá vou usar uma lâmina cirúrgica para acabar de fazer o corte que vocês já começaram a fazer o corte já pode reagir da forma que você achar melhor tá bom a única coisa que eu vou fazer é segurar bem firme o seu dedo porque você não pode mexer tá agora é a a parte mais dolorida. Já vou quase tirar. Tem uma ponta mesmo? Tem, uma ponta enorme. Na verdade, foi tirado parte que não tinha necessidade de tirar e deixou que estava incomodando. Aqui eu faço um descolamento dela na lateral. E até o final e ver o valor da caixa. Pronto, só isso. Olha quando isso Não é igual aos vídeos? Pô, tá muito bom. Senti nada. Não sentiu? De boa. O descolamento que é um pouco mais incômodo, né? Tranquilo. Agora eu vou posicionar aqui pra você ver como ele estava. Olha, Bruno, aqui. Então, o que foi feito? Foi retirado só o meio aqui, ó. E foi deixado todo o resto. Isso daqui é parte da raiz dela, tá? Então, vai levar um período aí de mais ou menos uns três meses pra começar a crescer essa raiz. E até lá, a gente vai ter que começar já a corrigir o formato dela com a órtese pra poder ela crescer sem fincar na lateral. Boa tarde. Tá bom? É muito simples. Muito rápido. Nossa. Parabéns. Obrigada. Vou fazer um curativo. Vou te orientar como fazer esses curativos também. precisa tomar bastante cuidado pra não sujar, pra não ter nenhum contato com bactéria nesse momento. Esses são calinhos que acabam formando durante o processo de penetração da unha na pele. se eu aperto você sente? Nada. Nada. Ótimo. Então, tinha lateral ainda, né? E aí, a hora que cortou continuou a lateral. A mesma coisa, né? Sim, porque cortou no meio. Cortou no meio e deixou a lateral. Aham. Ó, no curativo você tem que colocar a pomada e empurrar bastante o algodão lá no fundo pra preencher todo esse espaço pitinha de unha, tá? Tá. Coloca o outro algodão por cima. e a gente vai fechar com uma fita que chama micropore. Que é essa daqui. Acho que demorou mais pra ficar pronta a sua coxinha do que pra desencravar a unha, hein? Não é? Curativo tem que ficar sempre fechado pra não correr o risco de contaminação, ok? Ok. Então, você vai ter que ter um antiinflamatório e uma fita micropore pra esses próximos quatro dias de curativo. Você retorna em uma semana pra ver como tá a cicatrização. Se já tiver tudo certo, eu já coloco o aparelho. Já tá tudo incluso nesse valor que você vai pagar hoje, essa primeira, esse primeiro aparelho. Depois, seria ideal você fazer a manutenção de pelo menos a cada dois meses. A cada 60 dias. Pra não ficar... Pra fazer a troca da órdice e a gente conseguir trazer a sua unha até o final da ponta do dedo. Fechou. Certo? Muito obrigada. É uma belezinha isso daqui. Ó. Tchau. 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 Tchau.